E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com vocês é o Jefferson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo pro canal. E bom pessoal, como vocês pediram né, eu voltei aqui, beleza? Pra trazer mais um vídeo da nossa série Como jogar PS2 via pendrive né, eu tenho vários vídeos no Youtube e o pessoal tá dizendo que não tá conseguindo ok E pediu pra eu fazer um vídeo atualizado 2015 ok, então se vocês pediram eu tô aqui pra fazer ok Então vamos lá pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu acho que eu vou juntar todas as partes do vídeo O vídeo vai ficar grande mas vai ser um vídeo que vocês entendam que vai ser um vídeo muito bem feito ok Então preste atenção pra não dar nenhum erro Primeira coisa que você vai precisar Como o título do vídeo é como jogar PS2 via pendrive Você vai precisar de pendrives, é óbvio ok Eu tenho esse aqui da Sony ó, ela é 16GB ok E tenho esse aqui da Kingston, Data Traveler, eu acho que é 8GB Ok, muita gente me pergunta a questão de giga, tem alguma coisa a ver Jefferson? Não, ok? A única coisa que tem a ver é o tamanho do jogo, se você quer muitos jogos, com certeza você tem que ter noção que o pendrive tem que ter muitos giga né Igual esse de 16GB da Sony E tenho esse outro aqui da Kingston ok Próxima coisa que você tem que ter Um memory card Muita gente me pergunta, Jefferson, o memory card tem que ser novinho? Tem que ser grande? Não, pode ser aquele lá de 8MB né Vou falar se você está vendo, esse é simples que você compra em loja aí ok Próxima coisa que você tem que ter O CD do um launch ok Muita gente me pergunta pra que serve esse CD do um launch Conforme vocês podem ver, tem como ser gravado em DVD E em CD ok Tem as versões certinhas Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aí pra não dar nenhum erro pra vocês ok Então vamos lá, muita gente me pergunta pra que esse programa é um launch aqui Pessoal esse programa é um launch, ele serve pra você passar o boot de dentro do pendrive para dentro do memory card ok Porque muita gente acha que o jogo fica dentro do memory card e o jogo não fica dentro do memory card A única coisa que fica aqui dentro do memory card isso é o boot né Que é o programinha chamado OpenPS2 Lowout né O OPL como é conhecido E o jogo fica aqui dentro ó Nós só usa o memory card pra tá abrindo o jogo né Abrindo o programinha pra gente tá abrindo o jogo Ok Então é isso pessoal Você vai precisar aí do CD do um launch pra gente tá fazendo esse processo Do pendrive onde vai ficar o jogo Do memory card onde vai ficar o OPL ok E muita gente pergunta o negócio do HD né Se tem como jogar pelo HD Tem como né Eu tô com um HD aqui ó De um terabyte Da Segat Ok Um HD muito bom que eu comprei Novinho 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 Beleza Ainda nem usei Mas só que como o título é como jogar PS2 PS2 e a pendrive Não vai tá fazendo com pendrive ok E depois que você já tem um pendrive Tem o seu memory card né Tem um CD do um launch né Que vai tá aparecendo a miniatura aí E também tá na descrição do vídeo Se você não sabe como gravar e como baixar ele tá aí Na descrição ok Pra você gravar certinho Ok Você tem que ter Você compra um CD virgem lá ok Ou DVD virgem né Que tem a versão pra CD e DVD E você grava ok Então você tem o CD do um launch né Vamos supor que aí você tem o CD do DVD né Deixa eu tirar esse Tem o seu pendrive ok E tem o seu memory card Beleza Próximo passo agora É você ter o CD de jogo ok Ou então você baixar da internet Vou tá deixando alguns sites aí Que você pode baixar o jogo da internet No formato ISO ok Ah Jefferson Eu não tenho um jogo da internet Eu só tenho um jogo gravado no DVD Aqueles que a gente compra em lojinha Em pirata Em camelô Tem como a gente fazer mais disso? Tem Agora eu vou tá ensinando pra vocês Que são esses CD aqui ó Resident Evil Ou seja Pirataria Como é conhecida Muita Pirataria PES 2012 Resident Evil Outbreak né Bomba patch Aqui tem vários CD né Ó Aqui você tem que ter né O CD de jogo de PS2 ok Então é isso pessoal Essa é a primeira parte né Essa é pra mostrar pra vocês Que vocês tem que ter o CD do um launch né O DVD O seu pendrive Onde a gente vai colocar o jogo No formato ISO O memory card Onde a gente tá colocando o OPL né O boot Como é conhecido E o seu DVD do jogo Se você não tiver aí Baixado na internet Mas se você tiver Igual eu tenho aqui ó Esses que a gente compra em camelô Não tem nada não Que a gente vai tá fazendo imagem ISO E vai tá funcionando de boa Ok Então você escolhe aí o seu jogo E beleza Essa é a primeira parte Agora vamos lá Pro computador Que eu vou te ensinar pra vocês É a parte do pendrive Tudo como formatar Como fazer imagem ISO Como criar as pastas E como colocar o jogo Ok Então é isso Vamos lá Para o PC E aí galera Beleza Quem tá falando hoje aqui Com você é o Jefferson Cunha Então vamos lá pessoal Continuando aí Do vídeo Como jogar PS2 E a pendrive Ok Vamos lá Agora eu vou tá falando Algumas coisas Que você tem que baixar né Fazendo a parte do pendrive Só lembrando Você coloca o seu pendrive Que você quer enviar o jogo Pra lá Ok Conforme mostrei aí No vídeo anterior Você tem que ter um pendrive Ok Recomendo o de 8 Pra frente Ok Que vai caber Pro menos uns 3 A 4 jogos Dependendo do tamanho Do jogo Ok Então vamos lá Pessoal Você vai precisar Tá baixando Alguns programinhas Ok O primeiro que você Vai tá baixando É o principal né Que é o OpenPS2 Loal de 09 né Acho que é a última versão dele Ou tem mais outra Na frente Não sei Eu sei que A 08 e a 09 Funciona beleza Eu tá fazendo aqui Com a 09 Que é uma versão muito boa E recomendo Ok Vamos lá Você só clica aqui Baixar Vou tá deixando Um link na descrição Ok Próximo programinha Que você tem que baixar Que eu recomendo Você baixa só se você Quiser Ok Não é necessário Mas eu recomendo Você baixar Que é o Diamond Toes Light Ok Como o nome já diz Diamond Ele monta Uma imagem Ok Desses Jogos Que você baixa Da internet No formato ISO Ok Ou então se você Fazer uma imagem ISO Com o formato Factório Ok Que é o próximo programa Que eu vou estar recomendando É pra gente Estar sabendo o código Ok Que a gente tem que colocar O código do jogo Lá junto com o nome dele Pra poder o PS2 Estar reconhecendo Ok Então vou estar deixando O link desse programinha Se você quiser baixar Ok Mas também se você tiver O Ultra ISO Também tem como Você ver o código Pelo Ultra ISO Ok Fica a sua escolha Ultra ISO Ou Diamond Ou então você baixa Os dois Beleza Próximo passo É o formato Factório Muita gente deve estar Perguntando Jéssico Pra que o formato Factório Vai ser necessário Nesse processo De como jogar A peça Do iPad O seu pendrive É o seguinte pessoal Que muitas vezes É se você baixar O jogo da internet Beleza Ele já vem No formato ISO Aí só é você Colocar o código Enviar pra dentro Do seu pendrive E já era Ok Mas se você Não tem jogo Baixado da internet Aí você tem que Aí às vezes Você tem aquele Monte de jogos No seu porta CD Igual eu mostrei No vídeo anterior E você quer jogar Algum jogo daquele Vamos supor Você tem um God of O Deus da Guerra E você quer jogar Ele E aí talvez Você não saiba Como fazer Imagem ISO Então esse programa Serve pra você Fazer imagem ISO Do seu CD Do DVD Ok Aí depois Só nós colocamos Os códigos E beleza Então o primeiro passo Você baixa Aqui ó O OPS2 Luaude Que é o principal O OPL Depois você baixa O Diamond Ouz Pra gente estar vendo O código Do DVD Do jogo E formato de factório Pra quem quer Fazer imagem ISO Dos seus jogos Que tem em casa Naqueles jogos pirata Que você compra De camelô Aí nas ruas Ok Lojinha Algo do tipo Beleza Então vamos lá Depois que você baixou Tudo isso Você coloca o seu pendrive Agora eu vou estar ensinando A parte do pendrive Que é muito Bom Você está sabendo Você tem que formatar Ele no formato certo Então vamos lá Você coloca o seu pendrive Em computador Aí aqui Meu pendrive Que eu estou usando Aquele de 7GB Da Kigston Que mostrou aí Pra vocês No vídeo anterior Próximo passo Você tem que formatar ele Mas qual é o formato certo? Vem aqui Botão direito Formatar Pessoal O PS2 Ele só vai reconhecer Nesse processo De como jogar PS2 Via pendrive Esse formato aqui FAT32 Ele tem outros formatos Aqui NTFS E EX FAT O PS2 Ele pode até reconhecer Os jogos lá Nesse formato Mas só que ele não vai estar Você não vai conseguir Rodar o jogo Não vai estar conseguindo jogar E talvez Se o jogo abrir Pode dar erro Pode dar tela branca Tela preta Algo do tipo Ok? Então qual o formato Que o PS2 É ler E você nos recomenda Jefferson FAT32 O meu já está formatado Ok? Aí muita gente A gente deve estar perguntando Jefferson Eu formatei nesse formato FAT32 Mas só que não tem como Jogar jogos maiores Que 4GB Via pendrive É um erro? É um bug? Não pessoal Nesse formato Você tem um limite De você colocar jogo Eu acho que é até 4GB E pouquinho Então se você pegar Um GTA Sandris Ou um FIFA 13 FIFA 15 Se tiver para PS2 Você não vai estar conseguindo Jogar nesse formato Você tem que fazer Outro método Para isso Vai ter um vídeo De um link De um vídeo meu Que eu fiz Como jogar jogos de PS2 Maiores que 4GB Via pendrive Só clicar aí E fazer o processo Ok? Então continuando Aqui você formata Seleciona aqui FAT32 Coloca o nome O nome não importa Pode colocar pendrive PS2 Pendrive Qualquer tipo Coloquei meu nome aqui Você vem aqui Iniciar Não vou formatar Porque o meu Já está formatado Veja que não tem Nada aqui dentro Beleza? Então o que? A parte do pendrive É essa O próximo passo Pessoal É você colocar O seu CD Ok? Aí dentro Da sua tampinha Do seu computador Do seu PC Para a gente estar fazendo Imagem ISO dele Ok? Só se você não tiver O jogo da internet Porque se você tiver Baixado a internet Ele já vem no formato ISO Aí você só colocar Os códigos Esse aqui O CD É para quem não tem O jogo baixado Da internet Aí você coloca O DVD aí dentro E a gente já está fazendo A imagem ISO Agora Ok? Beleza Você já colocou O seu CD Já baixou os programas O que a gente faz agora? Vamos começar A parte do Do pendrive Ok? Você vai lá Abre o seu pendrive Ok? Vem aqui Botão direito Novo E pasta Ok? Nessa nova pasta Pessoal Você vai Você vai colocar aqui O nome chamado Boot Tudo em maiúsculo Por que tudo em maiúsculo? Porque o PS2 Só vai reconhecer As pastas Maiúsculas Ok? Se tiver maiúsculo Se tiver minúsculo Ele não conhece Ok? Então vamos lá B O O T Boot Ok? Agora você vai criar Mais uma pasta Aqui dentro Do seu pendrive DVD Ok? Então vamos lá Novo Botão direito Aqui Aí você vem Novo E pasta Agora você coloca DVD Ok? Então pessoal Beleza Já criamos Já criamos aqui Nossa pasta Boot Ok? E aqui Nossa pasta DVD Ok? A pasta Boot Onde nós Vamos colocar O Boot Que é o Op PS2 Load Que é aquele Programinha Que vocês conhecem E o DVD Onde vai ficar Todos os nossos jogos No formato Do isso Ok? Então aqui nós Pode fechar Próximo Passa É Você vem Aqui Ó E Extrai Ok? Pra você extrair Você vai precisar Do programa InRar Ok? Se você não tem ele Vou estar deixando Aí na descrição Como baixar E instalar O InRar Beleza? Você vem aqui Ó Botão direito Extrair Aqui Ok? Ok? Então esse é Nosso arquivinho Ok? Que a gente vai Estar colocando Lá dentro A pasta DVD Que a gente Acabou de criar No nosso Pen Drive Ok? Então você vem Aqui ó Botão direito Nesse arquivo Que a gente Extraiu Dessa pasta Compactada Botão direito Recortar Ok? Ou copiar Tanto faz Você vem aqui Ó Você vem aqui Em Jeffers A pasta Boot Aqui ó E vem aqui E cola Ok? Beleza Então a parte Aqui do Boot Do programinha Já tá Feito O que que tá Faltando agora? Agora só tá Faltando O DVD Ok? Ou seja O nosso Jogo Ok? Que a gente Vai estar Passando lá É Pra dentro Do Pen Drive Pelo Pelo Coisa Na verdade A gente vai Estar passando O Boot Pra dentro Do Memory Card O jogo Vai ficar Aqui Beleza? Então ok Agora vamos Pra parte Do jogo Isso aqui Pode excluir Aqui ó Que eu não vou Usar mais Exasear Ok? Vamos pra parte Do jogo Pessoal Então vamos lá Pessoal Fazer a parte Agora do jogo Ok? Então pessoal Pra você que baixou Seu jogo Da internet Ok? No formato ISO Ok? Que eu vou deixar Algum site Na descrição Pra quem não sabe Onde baixar Ok? Você pula Essa parte Ou você adianta O vídeo Mais um pouquinho Ok? Que agora eu vou Estar ensinando Pra vocês Que tem o CD Ok? Pra você que tem Aqueles DVD Que você compra Em Camelô Ou em lojas Ok? Eu estava ensinando Como você fazer Imagenismo Do seu DVD Ok? Então pra isso Que eu falei Pra vocês É baixar o Formato Factore Aqui Ok? Que é através Desse programa Que a gente vai Estar usando Pra poder Fazer esse processo Ok? Então vamos lá Deixa eu Abrir aqui O formato Factore Você coloca O seu DVD Na sua tampinha Aí Do seu computador Na sua porta Deixa eu procurar Aqui Voltando aí Pessoal Você abre O seu formato Factore Vou estar usando O meu teclado Virtual Aqui Com o meu teclado Parece que Performar Então é isso Abrir ele aqui Ok? Pra gente Beleza? Então pessoal Aqui eu estou Na interface Do meu Formato Factore 3.0 Talvez quando você Baixar ele vai pedir Pra atualizar Ou quando você Baixar a interface Do seu vai ser Diferente Ok? Por causa que o meu Toda vez ele pede Pra atualizar E eu nunca atualizei Ok? Que eu gosto Dessa versão aqui É uma versão Muito boa Ok? Então beleza Você abre ele aí Coloca o seu DVD Aí o seu DVD De jogo Que você quer Fazer a imagem Isso dele Eu vou estar fazendo Aqui de um DVD Do futebol Bombapete Por causa que é um Grande É pequeno Melhor pra gente Tá fazendo o vídeo Ok? Então você vem aqui Depois Quando você abrir O formato de factório Homem Dispositivo DVD CD ISO Ok? Quando você Abrir essa opção Você vai ver aqui DVD CD Paraíso Aí Barra CS Você clica aqui Ok? Aqui Você vai escolher Sua gravadora Você deixa nessa unidade Mesmo Ok? Aqui você escolhe O formato Se você quer ISO Nós quer ISO Porque o PS2 Só reconhece ISO Para jogar via pendrive E aqui é pra passar Onde ele vai Ok? Você pode alterar Pra sua área de trabalho Colocar na área de trabalho Ok? Pra ficar melhor Pra gente Ok? E aqui é o nome Pessoal Ok? Ele vai ficar com esse nome Aqui ó Eu vou Já mudar esse nome Aqui Deixa eu ver aqui Não Vou deixar assim mesmo Depois a gente Renomea Ok? Deixa só isso Coloca Aqui ó Aqui Atualizar Ok? Ok Primeiro você tem que saber Onde seu Seu CD tá Em qual unidade Deixa eu ver aqui Computador Ele tá na unidade E Né? Aqui ó E Aqui senão Não aparece Tava na D Conforme vocês podem Tá vendo Não aparece converter Você vem E muda pra E Ok? Beleza Aí apareceu já Aí você Coloca converter Ok? Depois você coloca Iniciar Aí vai começar O processo Ele vai começar A fazer A imagem Inicio Do CD DVD Que você escolheu Seu CD de jogo Né? Agora eu vou estar Dando uma pausa Aqui no vídeo Por o vídeo Não ficar muito grande Ok? Você espera Esse processo Ok? Pra quem Baixou o jogo Na internet Eu já falei Não precisa fazer Isso aqui Ok? É só você Pular o vídeo É mais pra frente Que você vai precisar Ok? Então eu vou estar Dando uma pausa Aqui E agora eu volto Ok pessoal? Beleza galera Voltando aí Ok? Conforme você pode ver Aqui já terminou Né? O DVD do meu jogo Né? Do bomba patch Que eu coloquei Pra fazer a imagem Isso Ok? Pessoal Muitas vezes Se você não selecionar O local Né? Selecionei A área de trabalho Ele vai vir pra cá A pasta de destino Aí você clica aqui Ó E ele vai tá aqui Ok? Igual o meu tá aqui Eu acho que ele veio pra cá Deixa eu ver se ele tá lá Na área de trabalho É O meu jogo O meu jogo tá ali mesmo Ok? Então o que a gente faz? Você vem aqui ó Botão direito Ok? Recorta ele Fecha aqui E cola na sua área de trabalho Ok? Pra gente tá fazendo o processo aqui Pra poder ficar melhor pra gente Ok? Você abre seu formato de factório Se você não for fazer a imagem De nenhum jogo Mas Aí você pode fechar Se você for fazer Né? Você retira esse jogo Que a gente acabou de fazer Ó Né? Você vem aqui Aí você Remover tarefa Ó Aí você coloca o seu outro jogo Né? Vamos supor Se você vai fazer A imagem de mais um jogo Né? Você quer colocar 3, 4, 5 jogos No seu pendrive Né? Claro Conforme eu falei Só vai caber esse tanto de jogo Se o seu pendrive For de muitos gigas Né? 16 gigas 32 Algo do tipo Né? Então você vem aqui Ó DVD CD para isso E faz o mesmo processo Né? Seleciona a sua unidade Né? Onde o CD tá Conforme eu falei Aquela hora O meu tava no E Ok? Se você selecionar Uma unidade Que o CD não tá O DVD Não vai aparecer O converter A partir do momento Que você seleciona Ó E Ele já aparece Converter Seleciona o formato Né? É isso O Playstation 2 Só reconhece Isso Aqui o nome Ok? E aqui você pode alterar Pra onde a imagem vai Você abre o trabalho E você vai deixar na parte Também de origem Ok? Feito isso Eu só vou fazer de um Só pra poder dar um teste É... Mostrar pra vocês Então você pode fechar o formato De um programa de factório Agora vamos pra parte Mais importante Né? Que é a parte Dos códigos Né? Aí muita gente Me pergunta Como que eu vou saber Os códigos Então pessoal Foi por isso Que eu pedi pra vocês Baixar esse programinha Aqui ó Diamond Toes Light Né? Que você instalando ele Você só dá Dois cliques Né? Ou então A partir do momento Que você instala ele Você vê em cima Do seu jogo Que você fez imagem Em ISO E você vai colocar aqui Abrir com Aí você vai escolher Diamond Toes Ok? O meu tá dando erro Por causa que Acho que era uma Versão free Né? Aí o tempo acabou Né? De experimentar Ok? Mas se o seu Tiver dando erro Igual o meu Ou Ou se você não tem O Diamond Toes Você pode abrir Com outra ISO Né? Ou então Com a imagem Mesmo do Windows Né? Botão direito Abrir E essa aqui ó Gravadora De disco do Windows Você pode abrir Com isso aqui Que ele vai te mostrar O código Ok? Mas eu vou tá abrindo Com outra ISO Ok? Aí vai abrir Isso aqui Se você tiver Outra ISO Né? Aí continua A avaliação Aí aqui Ele já mostra Pessoal O nosso código Ok? Todo CD De PS2 Ou DVD Né? No caso Esse aqui é um DVD Vai ter um código É através desse código Que o Open PS2 Loalden Né? Vai reconhecer O seu jogo Ok? Muitas vezes O código Vai mudar Às vezes Vai ser Slush Às vezes Vai ser Slash Ok? Mas não importa Sempre vai ser Esse segmento aqui Slash Slush Todo jogo De PS2 Qualquer jogo Vai ter Ok? Você vai precisar Desse jogo Pra você Renomear O seu jogo Pra você Enviar lá Pro seu pendrive E o seu PS2 Reconhecer Ok? Então depois que você Abrir aqui Você Em botão direito Renomear Ok? Você vem aqui Copia Ou então você escreve Esse código aqui Num caderninho Igual eu fazia antes Antes de eu ter o Ultra ISO Eu escrevia num caderninho Aí depois eu Renomeava Vai lá Então botão direito Aqui Copia Esse aqui Ok? Fecha Aqui o Ultra ISO Aí você vem aqui No seu jogo Vem aqui Renomear Ok? Aí você pega O que Vou estar usando Coisa virtual Aqui Por causa que Aí eu venho aqui Né? Aí eu coloco aqui Apagar Cadê? Voltando aí pessoal Até que enfim Consegui o lugar Aqui de apagar Aqui no teclado virtual É um nome Meio doidão Aqui que eu não Encontrar nunca Né? Então vai voltando Aí beleza Você vem aqui Você vai renomear Com seu teclado normal Ok? Eu tô usando Teclado virtual Por causa que o meu Bugou aqui Durante a videoaula Ok? Você vem aqui Apaga Aí você vem Aqui ó E cola Ok? Esse código Só lembrando pessoal Tem que ser Em maiúsculo Ok? Tem que ser Em maiúsculo Ok? Não pode ser Nada em minúsculo Tanto as partes Dentro do pendrive Tanto os códigos Ok? Porque senão o PS2 Não reconhece Então depois que você Colocou o seu código Só lembrando que eu copiei Né? Fui lá Abri o Ultra ISO Copiei Igual vocês viram E colei agora Mas você pode digitar No caderninho Beleza? Escrever no caderninho Depois escrever aqui Letra por letra E número por número Ok? Vai dar certinho Só lembrando Só der certo Se você colocar Esse código Em I E letra maiúsculo Ok? Próximo passo Você coloca ponto Né? Agora sim você vai colocar O nome do seu jogo Aí eu vou colocar aqui Ligar o caps lock Né? Colocar bomba Bomba Ops Apagar uma aqui Bomba Dá um espaço Acho que é pet Né? Que é Pet Então ficou assim O nome do jogo Né? Ficou assim Slap Slap M 663.74. Bomba Pet Né? Aí eu vou colocar aqui Arte Arte 4.3 Ok? Ó Do Bomba Pet Arte 4.3 Esse aqui não tem nada a ver Pessoal Com o CD Né? Com o código O código é até 74 Né? Esse é o principal Do Bomba Pet Aqui até Arte 4.3 Esse aqui é um É o nome do jogo Ok? Então eu venho aqui Aperto aqui Ó Enter Ok? Aí eu posso Continuar a avaliação Fechar Fechar Beleza Então nosso jogo Aqui tá pronto Ok? Só lembrando Pessoal Isso aqui Foi um jogo Que eu acabei de fazer A imagem ISO Aqui da minha tampa Do meu computador Ok? Se você baixou Da internet Você usa O mesmo processo Ok? Você só Vem aqui Renomear Ok? E coloca os códigos Certinho dele Você tem que colocar os códigos Porque senão não dá certo Próximo passo Próximo passo agora é o que Jefferson? Agora você vai recortar Esse jogo Ou copiar Lá pra dentro da pasta DVD Do seu pendrive Ok? Então vem Botão direito Vou recortar Recortar Vem aqui Vem aqui ó Jefferson DVD E botão direito Colar Ok? Tá falando aqui Não é possível Localizar Este item Deu algum bug Né? Nesse momento Deixa eu ver O que aconteceu Aqui Deixa eu colocar Meu pendrive Aqui de novo Galera Deu algum erro Não sei o que Que tá acontecendo Bom pessoal Voltando aí Eu tô movendo Já pra cá Pra Aqui ó Jefferson Beleza E pra pasta DVD Ok? Você coloca Seu jogo Aqui dentro Ok? E tá aqui ó O GIG61 Tô colocando Aqui dentro Já com os códigos Que eu já ensinei Pra vocês Ok? E tá dizendo Que vai demorar Aqui 2 horas 55 minutos Eu acho que Não vai ser Esse tanto Vai ser rápido Então Mas mesmo assim Pro vídeo não demorar Já tá muito grande Ok? E ainda vou ter que Fazer a parte Lá do PS2 Eu vou Tá dando uma pausa Aqui Ok? Na hora que terminar Eu volto Pra nós estar Finalizando essa parte Beleza pessoal? E aí galera Voltando Beleza? Então Terminou aqui Ok? Já enviou pra cá Então a parte do pendrive É essa né? A parte do jogo Se você baixou Se você baixou o jogo Aí você deve estar Se perguntando Se você quiser colocar mais jogos Eu posso? Pode Só você colocar todos os seus jogos Pode colocar até 100 Conforme teu pendrive O seu HD É... Suportar Ok? Vocês colocam tudo aqui Ok? Só... O importante é você colocar o código Antes E o nome deles E o nome deles Igual eu ensinei Você tem que colocar o código Tudo letra maiúscula Porque senão o PS2 não reconhece Ok? Ok? Então é isso pessoal Tudo feito Tudo certinho A parte do pendrive Ok? Então vamos lá Agora é a parte do PS2 Eu vou estar ensinando Como você passar A parte do pendrive Para dentro do memory card E como rodar o jogo Sem erro Ok? Vamos lá Aguardo você lá no PS2 E aí galera Beleza? Quem está falando aqui com você É o Jefferson Cone Então vamos lá pessoal Continuando aqui da outra parte Como jogar o PS2 e o pendrive Vocês já viram a parte lá aqui Do programa necessário Que é necessário Que é necessário O CD de um launch Memory card O pendrive com o jogo E vocês acabaram de assistir Agora a pouco Queria como fazer isso tudo No lado do pendrive Então vamos lá pessoal Vocês podem ver aqui Beleza? Que aqui eu estou com Memory card Lembra que eu falei Que é necessário Aqui eu estou com o pendrive Lembra aquele pendrive Lá da Kings De 8GB E aqui conforme vocês podem ver Está até o nome aí Programa um launch Você precisa dele Para nós estar passando O boot De dentro do pendrive Para dentro do memory card O Open PS2 Lowoud Como é conhecido O OPL Beleza? Só lembrando Muita gente deve perguntar Já se essa segunda opção Aqui de USB Funciona? Não Você coloca o seu pendrive Na primeira E Esse aqui também Beleza? Aqui eu acho Que no memory card Tanto um Tanto outro Funciona Mas o pendrive Só na primeira Ok? Controle conectado Aqui Beleza? Você coloca o seu CD um launch Se você não sabe Como gravar Esse DVD Um launch Vai estar o vídeo Na descrição Desse vídeo Aqui Você clica E você vai ser Direcionado Para lá Onde eu ensino A gravar Sem dar nenhum erro Ok? Você precisa dele Que ele é um gerenciador De arquivo Do PS2 Ok? Então vamos lá Pessoal Você fecha Aqui Fechou Bonitinho Tá desligado Eu vejo que a luz Tá vermelha Eu vou colocar ele ali E vou ligar Pra gente Tá fazendo o processo Ok? Deixa eu colocar ele aqui Show Beleza? Agora deixa eu Focar a câmera Ali na TV Pessoal Que a gente vai tá Fazendo o processo Agora na TV Aqui Ok? Beleza? Focou na TV Agora você Reseta Seu PS2 Vou resetar ele aqui Pronto Resertei Infinity Pronto Você espera aparecer A tela do Unlauch Elf Ok? Nosso gerenciador De arquivos Infinity 9.3 A versão do Unlauch Infinity Ok? Beleza pessoal Então a tela Do Unlauch É essa Ok? Deixa eu Arrumar aqui Mais Beleza Ok? Então vamos lá pessoal Quando aparecer isso aí pra vocês Vou colocar o controle aqui Você aperta a bolinha Ok? Então quais são aquelas pastas lá Que vocês devem tá vendo? Aquele MC0 Pessoal É o Memory Card Do Slot 1 Onde o nosso Memory Card Tá? Aquele MC1 Ok? É o Memory Card Do Slot 2 Que não tem nada lá Não tem Memory Card Aquele HD D Acho que um 0 ou um 8 É um HD Se você tivesse Mas nós não tem HD É aquele CD FS É o CD Que tá dentro Do Unlauch E o Mais É o nosso Pen Drive Ok? Então você vai descer aqui Com a setinha do seu controle Veja que aonde você desce Vai ficando vermelhinho Ok? Desce até mais Ok? Quando chegar até mais Você aperta a bolinha Ok? Aí lá dentro Vai ter as pastas A pasta que nós criamos Como primeiro Já tem a pasta Boot Ok? Que foi a que nós criamos A pasta DVD E tem outras pastas Que eles criam Automaticamente Mas isso não importa Pra gente O que importa É a pasta Boot Ok? Agora você desce Até em cima Da pasta Boot Boot com a setinha Desceu Ficou vermelhinho O que você faz agora? Você aperta R1 A partir do momento Que você aperta R1 Vai aparecer Copy Lá no cantinho Bem aqui Beleza? Copy E o que você faz agora Pra copiar? Você aperta a bolinha Ok? Apertou a bolinha Ok? Veja que ficou marcado aqui Um ícone verde Não sei se vocês conseguem ver Bem aqui Beleza? Quando você copiar alguma coisa Aquele ícone verde Fica parecido Ok? Pra voltar É qual? É triângulo Beleza? Agora você sobe Na setinha aqui Até o MC1 Que é o nosso Memory Card Então vamos lá Subindo Subindo Ficou vermelho Lá ficou vermelho MC1 Agora você aperta a bolinha Ok? Pra abrir nosso Memory Card Bolinha E aí pessoal Vai ter outra pasta Lá ok? Olha lá Lá dentro tem outra pasta Mas você não desce Pra cima dela Ok? Você deixa selecionado Lá naquela primeira Lá onde tem dois pontinhos A barra Deixa vermelhinho lá Não desce pra cá Que senão dá errado Deixa lá em cima E aí você vai apertar R1 de novo Ok? R1 Apertei E agora Vê de ter copy Vai ter parte Ok? Ou seja Nós copiamos a pasta boot De lá de dentro Da pasta do pendrive Nós vai passar pra dentro Memory Card O que a gente faz agora? Aperta a bolinha Ok? Ele vai perguntar E já tá selecionando Veja Tchan 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 Pronto Pronto pessoal O CD de um launch Só é pra fazer isso Você não precisa mais Do CD de um launch Pronto Você já pode tirar Ok? Pode voltar aí Pronto Vou deixar meu controle Aqui agora Vou tirar o CD de um launch Ok? Vou tirar o CD de um launch Deixa eu focar a câmera Pra baixo agora Pra vocês verem Como eu vou tirar mesmo Não tô enganando vocês Vamos lá Que muita gente No meus outros vídeos Estava dizendo Que só funcionava com CD Pois é Agora eu vou tirar o CD Pra vocês verem Como funciona sem CD Sem nada Vamos lá Ó CDzinho aqui Ok? Beleza? De boa Tirei conforme vocês viram Ó PS2 aí de boa Sem CD Nada Só o memory card E pendrive Ok? Vamos lá Agora o próximo passo É o seguinte Você pode fechar aqui Se não quiser Pra deixar aberto Vou deixar aberto Pra vocês verem Como funciona mesmo E agora Eu vou Focar aqui de novo Que agora o processo Vai ser aqui de novo Beleza? Vamos lá Foquei aqui Ok? Então vamos lá Pessoal Agora o processo É o seguinte Você vai resetar O seu PS2 E na hora que aparecer Matrix Você aperta R1 Ok? Pra ele estar abrindo A tela do OPL Beleza? Na hora que aparecer Matrix Repetindo Você aperta R1 Ok? Então vamos lá Vou lá resetar Peraí que eu tô de joelho Né? Aqui Deixa eu ver lá Ó Vamos lá Vamos lá Resertei Matrix Quer ver? R1 Vamos ver Vamos ver Vamos ver E E Pronto pessoal Abriu a tela do OPL Ó Muita gente dizia Pessoal No meu outro tutorial Que tinha de gente falando Que só abria A tela do OPL Com CD Pronto Lá dentro Não tem CD Conforme vocês viram E eu já abri Agora quais são as configurações Básicas Que você precisa fazer Pra ele poder estar reconhecendo o jogo Você vem aqui Ó Em 7 Você aperta aqui Ó X Ok? Você vai descer até Essa opção aqui Ó USB Device Start Mode Ele tá off Você tem que colocar Auto Ok? Ou seja Você tem que ativar Pra ele poder estar reconhecendo Jogos via USB Se você fosse jogar via rede Você ia ativar Essa aqui Ó E TH Se você fosse jogar Via HD Você ia ativar Esse aqui HD Beleza? Mas como não vai jogar via USB A gente vai ativar Primeiro Então você desce com certinho Ó Desce Clica Deixa em cima Selecionado Ó Clica com X Ok? Beleza? Aí você move Ó Até ficar alto Off Aí tá manual Aí alto Beleza? Aí você aperta X De novo E aí você desce até aqui Ó Ok Você desce Ó Quando ficar selecionado Ok Você aperta X Ok? Próximo passo Que você tem que fazer Aí você desce até aqui Ó Salve Changes Ou seja Para salvar as configurações Você desce Ó E Aperta X Aí vai rodar E vai aparecer essa mensagem Ó SETGRE SALVED Ou seja Salvado Você aperta bolinha Próximo passo agora Para ele poder Tá mostrando o jogo Você aperta Start Ok? E conforme vocês podem ver Pessoal Tá lá Bom aperte Art 4.3 Ok? Que foi o nome que eu joguei Agora para você iniciar seu jogo Só apertar X Pronto Vai dar esse pequeno Load aí Ó Loadig Configurações E vai começar A tela do OPL Como todo mundo conhece Né pessoal? Pronto Vai começar a piscar a tela Pessoal Não se assuste Ok? Até Quem joga jogos via pendrive A rede sabe que o OPL Dá esse mesmo Ok? Dessas telas aí De boa Pode ficar tranquilo Que o jogo vai iniciar Tranquilamente Ok? E eu ainda vou estar jogando aqui Para vocês verem Como funciona De boa Ok? Vamos estar iniciando aqui o jogo Tá aguardando Pronto Pessoal Já abriu o jogo Ou seja Pessoal Eu coloquei só o Bomba Pet Mas muita gente Nesse momento Deve estar me perguntando Jefferson Se eu tivesse colocado aqui Um Golden Fire Ou um Corrida de carro De Need for Speed Ia funcionar Ia Você só voltava E ligava o PS2 E apertava lá Resertava e apertava R1 E selecionava o seu outro jogo Então coloca aqui Cancelar Ok? Tá jogando a partidinha Muito rápido Com vocês A Bomba Pet Art Funcionando Beleza Ok? Esse jogo Tá desatualizado Pessoal Acho que é de 2011 Ok? 2010 Sei lá Quase não mexe mais com o PS2 Mas eu gosto muito De trazer tutoriais Assim Porque eu fiz uma série Para o meu canal E muita gente se inscreveu nele Através dessa série Então eu gosto de ajudar vocês Então vamos lá pessoal Aqui ó Colocar aqui Para vocês verem como está funcionando Como eu estou mexendo Não é montagem Amistoso Aqui Beleza Sim Aqui Ok Selecionar o meu time aqui Fluminense De boa Fluminense aqui Brasileirão Coríntia Aqui de boa Colocar o engenhão Só para a gente jogar rapidão Para não gastar muito tempo Pessoal Esse vídeo vai ficar muito grande Vai ficar quase 40 minutos de vídeo Mas é um tutorial muito bom Pessoal Eu tenho certeza que vocês vão Gostar desse tutorial E vocês vão entender Eu tenho certeza que vocês entenderam Não é possível Porque foi um tutorial bastante compassivo Acho que vocês entenderam né Então vamos lá pessoal Eu não vou estar jogando a partida toda Mas só um pouquinho E depois eu vou filmar o PS2 Para vocês verem como está Funcionando mesmo Rodando jogos via pendrive Sem CD nenhum né Então aí Começou o jogo Vamos lá Vou aumentar um pouco aqui Vamos lá pessoal Tá muito baixo ainda né Aí 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 Vamos lá agora Beleza Seja bem-vindo Você está ao Esporte Imperativo Para a bola Para os primeiros 45 minutos de jogo Uh Pancada velho Olha que pancada Meu irmão Depois fala que o Fred Não joga Olha Joga até os 5 pessoal Até os 5 Olha que Quase hein pessoal Quase Pegou mal Pegou Direto para o lado Ele Fundo Essa bola Proverte bem na bola Sabe muito Sabe muito Partiu Partiu Para o ataque Partiu Vamos lá Fazer um golzinho Aqui né Ah Porra velho Os caras não aguentam Meu irmão Contra-ataque Contra-ataque Agora Ah velho Vai Então rabanho Pessoal Pronto pessoal Deixa eu filmar ali O PS2 né Para vocês verem Que Está funcionando De boa Ok Deixa eu focar A câmera ali agora Ali 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 Ó pessoal Deixa eu mostrar Para vocês Para vocês não dizerem Que eu estou mentindo Fiz montagem Aí ó Ó Só o memory card O pendrive E sem nada de CD Você pode fechar Deixar aberto Como você queira Ok E o jogo Está rodando aí De boa Aí vocês viram Ok De boa aí Para vocês Ok Deixa eu focar Aqui mais um pouquinho Aí Beleza Para a gente Está jogando Mais um pouquinho Beleza Então vamos lá É um time Que cria muita jogada Não é à toa Que vem de várias goleadas Aí Agora sim Tem que fazer Ainda mais Essa bola rodar Com calma Para não ficar errando Passos de governo Uou Gol 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 Respeita o Fluminense Desculpa aí galera Que eu sou meio doidão Pra você ver galera O futebol é tão desatualizado Que esse cara Já foi embora Do Fluminense Vai fazer 3 anos E ele ainda está aqui No meu futebol Ou seja É uma verdadeira Nostalgia Aí Acho que está bom né pessoal O vídeo já está muito grande 15 minutos Então é isso galera O vídeo ficou enorme Eu acho 40 minutos 50 minutos Mas pessoal É um vídeo atualizado 2015 2016 Aí ok E eu tenho certeza Que vocês entenderam Se você gostou Pessoal Por favor Pessoal Foi muito difícil Para eu fazer esse vídeo Tive que organizar as coisas Gravar isso aqui Na TV da minha mãe Porque na minha Ficava passando As listas pretas Muito ruim Para vocês entenderem Então eu tive que esperar Ela sair de casa Para me gravar Na TV dela Então como vocês podem estar vendo A imagem está boa Está em HD Para vocês entenderem Muito bem Ok pessoal Se você Não entendeu ainda Depois de um tutorial Desse Tão explicado Tão explicativo Por favor Pessoal Me deixe nos comentários Ou Na descrição Do meu vídeo Tem meu WhatsApp Você me adiciona E você manda mensagem Lá para mim Que eu vou estar te respondendo O mais rápido possível Ok pessoal Por favor Pessoal Se inscreva no canal Deixe aquele like Lá se você entendeu Esse tutorial Ok E por favor Pessoal Só mais uma coisinha Curta a fanpage Do canal Porque tudo Que eu não posso Postar pelo canal Eu posto lá Em primeira mão Para vocês Então é isso galera Eu vou ficando Por aqui Ok Um grande abraço A todos Valeu O que é O que é Você não pode Desrespeitar O outro time Você não pode Achar que o outro time Tá morto E interessante O jogo é lá e cá Os dois times Estão se revezando Bastante no domínio Territorial da partida Tchau